Eliete vai passar o feriado no interior do estado. A costureira viaja quase sempre sozinha e para ter mais segurança, só compra passagens de empresas regulares. Várias vezes que a gente oferece passagem, aí a gente não sabe a origem. Você fala o lugar, aí eu tenho para tal lugar. Só que a gente já sabe para onde a gente vai, em qual grichê comprar, a gente não cai nessa, mas tem muitas pessoas que caem. Dona Maria de Fátima vai viajar para fazer um tratamento médico. Ela diz que é muito comum receber propostas para embarcar em veículos clandestinos. Não oferece muito é para Brasília. E quando você fala que está nos hospitais, que fala que é do interior, eles dão um golpe na gente, fala que é da nossa cidade. E é uma barbaridade, sabe? Muita gente já caiu nesse golpe desses transportes, sabe? Para combater o transporte clandestino e garantir qualidade na prestação de serviço das empresas regulares fiscais da NTT estão em alerta. A NTT sempre intensifica as fiscalizações nesses períodos festivos, seja no terminal rodoviário, a fim de garantir aos usuários a prestação adequada de serviço com segurança e ofertado pelas empresas, como também na questão de coibir o transporte clandestino, que também há um aumento nesse período. De quinta-feira até domingo, a administração do terminal rodoviário de Goiânia estima um aumento de 20% no fluxo de passageiros em relação aos dias normais e aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Para fazer uma viagem segura e tranquila, a orientação é comprar os bilhetes com antecedência e, de preferência, dentro do terminal rodoviário. Além de desconfiar sempre de pessoas que ofereçam preços muito baixos e embarque fora da rodoviária. O usuário não precisa ter pressa, ele precisa saber se ele está sendo lesado ou se ele está realmente adquirindo um serviço regular. Então, quando ele verificar ou tiver dúvida, ele procure ou a NTT pelos canais oficiais, seja pela ouvidoria através do número 66, seja pelo site www.ontt.gov.br ou também nos principais terminais rodoviários, nos escritórios de fiscalização, onde nós atendemos e tiramos qualquer dúvida. A PRF também vai intensificar a fiscalização nas rodovias e alerta os passageiros. Não faça viagem em veículos clandestinos. Essa viagem pode ficar muito cara e você não ter a segurança de conseguir chegar ao seu destino final. A viagem em ônibus ou veículos que você conhece com certeza vai te levar do seu início até o final da sua viagem. Do contrário, você pode ficar na mão.